Sagas, a equipe do Balanço Geral está aqui aos fundos do bairro Zerdim Carolina, bem na estrada do Pontal do Verde. Nós vemos que uma caminhonete está sendo, nesse momento, levada por esse guincho, né? Pois ela acabou perdendo o controle na noite de ontem. A informação que nós obtivemos é que o condutor estava indo a sentido sorriso e acabou perdendo o controle e caiu nessa região aqui, ó. Olha só, teve até uma dificuldade para o rapaz do guincho, ele, para poder pegar essa caminhonete, pois ela estava encontrada bem aqui. Pessoas que estavam transitando pelo local, hoje pela manhã, avistaram a caminhonete e registraram o fato e mandaram no nosso plantão as fotos, né, desta situação. Felizmente, ninguém ficou ferido, né? A gente vê ali algumas carcaças da caminhonete que foi, que acabou desprendendo da caminhonete e ficou ali no local. Uma grande pancada em conversa ali com as pessoas que estavam auxiliando ali, o rapaz do guincho ali. Foi mencionado que o rapaz se trata do produtor Gilberto Possamay, que estava conduzindo a caminhonete e acabou perdendo o controle, pois nós vemos aí que a estrada é bastante lisa, olha só. De acordo com as informações que nós recebemos ali, a caminhonete possui seguro. A informação melhor que nós temos é que ninguém se machucou. Nesse momento a caminhonete já vai saindo já, vai sendo levada para alguma chapeação do município de Sorriso, onde será consertada. Mas é um grande perigo, viu, uma caminhonete traçada que acabou perdendo o controle aqui nesta região.